E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aí no Rio Vermelho, norte da ilha de Floripa. Olha o tamanho que já está o bairro do Rio Vermelho, eu mesmo que já moro aqui praticamente há uns 20 anos, tenho percebido a cada dia que passa, principalmente na questão comercial, o Rio Vermelho tem crescido a cada dia que passa. Bom, hoje eu vim aqui para te mostrar, na verdade, para te trazer imagens atualizadas do loteamento residencial Alameda Rio Vermelho. O último vídeo que eu fiz aqui falando especificamente só do loteamento foi em 2021, exatamente em junho de 2021. E agora eu estou voltando aqui para te mostrar como que está, sendo que já temos a liberação para construção legal, ou seja, você comprando um lote você já consegue aprovar o projeto para construir 100% dentro das normas do plano diretor da prefeitura e com escritura pública também. Então, é praticamente o único loteamento com liberação já garantida para você começar a construir. Ele se divide em dois segmentos, aqui no caso entrando na rua principal para o lado esquerdo, nós temos o Alameda 1. O Alameda 1 é composto por 59 lotes, então se estende desde o início aqui da rua Cândido Pereira dos Anjos até a área de preservação lá da praia do Moçambique. Aqui no primeiro segmento a gente tem os lotes mais planos, depois o residencial ele tem um certo aclive, um declive lá no final também. E aqui nós temos aí o Alameda 2, que fica no caso do lado direito para quem entra no residencial, composto aí por 66 lotes, um pouco mais de lotes do que o Alameda 1 no caso. E nós já temos diversas obras aí iniciando, outras já em execução, no total em execução nós temos seis. Vou começar te mostrando aqui a primeira delas, no caso a que fica mais no início aqui do residencial, no caso no Alameda 2, onde nós temos seis sobrados geminados sendo construídos. Esses terrenos aqui são praticamente os maiores, com 15 metros de frente. Então nós temos aqui três sobrados em cada terreno. Média de preço aí para você entender os sobrados centrais agora, média aí de 600 mil, os laterais 650 mil. Lembrando que esses aqui vão ser entregues inclusive com piscina. E também lembrar que esses preços podem modificar, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou deixar um link aqui na descrição sempre com os valores atualizados. É mais para você ter uma ideia aí de preço. E aqui uma curiosidade, onde a maioria dos lotes aqui no Alameda tem 12 metros de frente, uma minoria tem 15 metros de frente, porém essa construtora conseguiu aprovar o projeto aí para três sobrados geminados em um terreno com 12 metros de frente, aproveitando aqueles 8% a mais que você consegue na viabilidade. A média de preços aqui desses sobrados ficará entre 500 e 520 mil reais depois de pronto. Então é possível sim construir três sobrados em um terreno com 12 de frente. E aqui no Alameda 1, na quadra C mais especificamente, também está iniciando uma outra obra. Essa aqui eu não descobri ainda de quem é, mas pelo que eu estou vendo aqui de cima são dois sobrados geminados. Depois na quadra D do Alameda 1, nós temos mais três sobrados geminados que se iniciaram agora há pouco tempo. Média de preço aqui para o sobrado central agora, 600 mil e para os laterais, 620 mil. Sendo que esse terreno aqui tem 15 de frente, pode ver que os dois sobrados laterais com corredor lateral também. Bom, e aqui na quadra D, no lote 18, mais especificamente, nós temos mais três sobrados, só que esses individuais, cada um com 122 metros quadrados e na questão preço, muito interessante comparado com as geminadas, sendo que o sobrado aqui da esquina está sendo praticado agora em 720 mil reais. O sobrado central, que inclusive pertence à corretora Vânia, está sendo ofertado por 620 mil reais, sendo o mais em conta dos três, no caso, por enquanto, e o sobrado aqui do canto, 650 mil reais. E seguindo um pouquinho mais à frente ali na quadra E do Alameda 2, nós temos mais dois sobrados geminados, que inclusive estão sendo construídos pelo mesmo construtor que está fazendo esses três sobrados individuais que nós vimos agora há pouco. Média de preço que está sendo praticado atualmente para esses aqui é de 750 mil reais, porém, pode ter uma elevação aí até o final da obra. Na questão infraestrutura, temos aí uma pista de caminhada com ciclovia, e aqui no final do residencial nós temos aí uma estação de tratamento de esgoto, uma ETE exclusiva para todos os lotes aqui do residencial. Bom, deixa eu te mostrar um pouco mais da localização e o que tem ao redor do Alameda Rio Vermelho. Então, ele tem o seu único acesso aqui pela rua Cândido Pereira dos Anjos. E seguindo em frente aqui no sentido norte, lá para a rodovia João Galberto Soares, temos diversos segmentos na questão comercial, então são muitas ramificações de negócios surgindo a cada dia que passa. Então, ao redor aqui nós temos mercados, padarias, lojas de material de construção, e também aqui um pouco mais adiante o centro comercial Red Park, que deu certo com diversas lojas, todas alugadas, inclusive movimentou muito a questão comercial aqui na rua Cândido Pereira dos Anjos. E você saindo ali do Alameda Rio Vermelho, 1.400 metros à frente, você chega aqui na rótula de acesso principal ao bairro do Rio Vermelho, onde se instalou há pouco tempo aí o macro atacado do Grupo Coque, o que comprão, movimentou bastante a região comercial, principalmente aqui nesse eixo. E você seguindo a rodovia João Galberto Soares, mais 1.500 metros à frente, você chega aí na área comercial da Praia dos Ingleses, que é a maior de Floripa aí, sendo praticamente uma mini cidade dentro de uma capital. Bom, e agora deixa eu te mostrar aí o quintal do Alameda Rio Vermelho, sendo um dos principais atrativos aqui da região, que é a Praia do Moçambique, sendo a maior de Floripa aí, com 8 quilômetros de extensão. Você tem acesso até a praia por aqui somente por trilhas, então você vai cruzar toda a mata nativa aqui do bosque do Parque Estadual do Rio Vermelho, vai cruzar a parte das dunas, caminhando cerca aí de 30 a 35 minutos de caminhada, ou você pode ir a cavalo também, sendo que nós temos diversos aras aqui ao redor. Não sai muito caro manter um cavalo, caso você queira ter um, e também tem outros locais aí que alugam. Dá pra ir de carro também, porém você tem que dar toda a volta no Rio Vermelho, lá na entrada do bairro. Na verdade, são 6 quilômetros daqui, caso você queira ir de carro. Mas a gente sempre aconselha a fazer a trilha a pé mesmo, ou a cavalo. Então, você vai ter aí contato total com a natureza do lugar. Realmente uma experiência que nos deixa até 100 palavras pra descrever às vezes. Bom, e pra ir encerrando o vídeo, vale lembrar que eu vou deixar aqui na descrição dele um link com todos os lotes que nós temos disponíveis pra venda. Então, não perca tempo, porque a cada mês que passa, os lotes têm uma elevação aí de 5 a 20 mil reais, dependendo da posição. Então, se você tem ideia de construir por aqui, não perca tempo, porque esse aqui é o único loteamento residencial onde você já consegue aprovar o projeto de imediato e já construir no outro dia, se quiser. Lembrando também que eu vou deixar um link aqui na descrição com as obras que nós vimos agora e com seus devidos valores atualizados. Bom, então é isso. Despeço-me aqui com essas lindas imagens aí do residencial, no final de tarde também, da praia do Moçambique. O nosso muito obrigado e, se Deus quiser, até a próxima!